Neste momento, os profissionais da Secretaria Adjunta de Transpostes estão fazendo aqui a sinalização de trânsito na Avenida Nossa Senhora, aqui na próxima Avenida Nossa Senhora Nazaré, no bairro 13 dela. Trabalho de pintura sem sinalização horizontal. Aqui também estão sendo colocadas algumas tartarugas dividindo a via, que dá acesso aqui já a fazendinha. Em frente aqui é essa unidade de ensino, Dias Carneiro. Tchau. 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 Tchau.